Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné, boné, boné. Não precisa de salto, ela para o bairro, só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha, uma fibrilhante, uma joia rara, ela é tipo de amor. E adivinha-se, ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, que dá vontade de botar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de botar numa caixinha, pra ninguém roubar. Botar a mesma forma que quando você tá com o problema que tem, você vai lá, não é difícil, você tá com o problema do coração, você vai lá. E aí